Fala meus brothers, eu sou o Jonathan começando mais um vídeo de GTA aqui no canal E hoje nós vamos para o mata-mata Infinity Fight Club nas alturas, dois mil pés de altura aí Agora não tem como fugir, tô com o meu brother em excelência, fala meu querido Fala pessoal, beleza? E hoje eu vou arrebentar nessa... só que não né, porque de força isso é bem fraco Então bora ver o que vai dar isso aí, let's ir embora Ai, eu vou te matar, só que não Calma, nós vamos cair no mesmo time Será? Mas será? Quero cair no time desse cara, leva 252 aí, velho Um soco desse cara, o povo deve voar longe Mesmo time Eu estou aqui no meu teclado, galera, não tô no controle Apesar de ter o desenho do controle É porque eu jogo corrida no controle, mata-mata no teclado Que eu acho um pouco melhor, beleza? Bota lá, mano Ai, ai, ai Agora eu quero ver, mano Ai, eu caí já, eu caí Sério? What the fuck? É na porrada, mano? É porrada, velho Nossa, é só porrada, cara, que loucura Ai, eu vou cair Ai, eu caí sozinho Que mané Vamos logo aí, ô meu filho Pô, eu tenho que esperar o cara cair até lá embaixo pra morrer Sacanagem Não, 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 eu te bati primeiro, viado Ai, ai Vai, 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 vai Vem cá, ô Cleo Aê, viadão Cleozinho Quem é viadão aí, rapaz? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mano, matei, matei Ah, caiu Ih, ah, ah O cara deu um soco no outro O cara voou, mano Fui eu, mano Toma Ai, não, não, não Não, cara É, esse galão de gasolina eu não entendi É, sei lá É, na verdade, vai colocar fogo no outro, né, mãe Ah, mano, como é que vai colocar fogo sem ter Ah, o cara caiu ali Como é que vai colocar fogo sem ter o Toma Empurrei o cara Cadê? Olha lá, o Cleozinho que vira ali, ó Ai, posso cair Corre não, corre Ai, fudeu Toma E a gente ia te ajudar, meu amigo Morre Boa Tem mais um cara ali Um tal de marciano Agora o Toze Gamer Vamos lá, Toze Gamer Nossa Puba Toma Toma Puta, caí O meu personagem pulou atrás do cara, velho Como assim? E eu também caí Eu também Eu também Ai, meu Deus Pô, cara O que eu achei zoado aqui Tem que esperar o cara cair lá embaixo pra morrer É, ué Não tem como restaurar antes Olha o cara subindo aqui, ó Tô vendo, tô vendo Olhos de gato Pega ele, pega ele, pega ele Toma, seu safado Morreu igual o pai de família aqui Vai, vai, vai Nossa, cara Nossa, tem um maluco ali Bastante cara de vermelho Eita Nossa, como é que o cara tá lagado, mano? Boa Morra Ô, seu filho da puta Arrupa essa internet aí, porra Filho da puta Aí Toma 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 Mano, nós estamos ganhando bonito, hein Uh Ai Eu empurrei o cara e fui junto, mano Você tá louco, cachoeira Toma Aqui Não, não cai não Não cai não Não cai não Toma Toma Ai, ai Quase que eu caí Fica aqui dentro Aí Vai empurrar Negócio empurrar os caras, velho Por que sua equipe tá com três e o oponente tá com onze? A gente tava ganhando naquela hora Olha Olha os caras lagado, mano Esse tiozinho aí, Toninho Sei lá, esse cara tá lagado a missão, velho Tchau Não bate o meu amiguinho, não Corre, meu irmão Nossa, ele tá doidão Ele tá lagado, velho Ai Nossa, o cara me empurrou, cara Ah, ele me matou Como assim, cara? Esse doze game, esse cara do nada Ele dá cinquenta socos de uma vez só, cara É que ele tá bem lagado mesmo Mas por que que a nossa equipe tá só com cinco pontos, mano? Agora tá com quatro Minha irmã tá com quatorze Vai entender Que loucura, velho Agora tá com cinco Leozica Leozica Ganha Tome Leozica Não Ah, o cara tá colocando em modo passivo, é isso mesmo? Como? Ah, eu fui dar uma porrada nele e o cara ficou invisível? Ô, louco, mano Olha o toze, velho Olha esse toze, velho Ah, esse cara tá cheatado, velho Que loucura, mano Vai fora, viado O outro nasceu caindo ali Se fudiu Toma Vai Ai Ai, eu parei de bater no cara porque eu achei Ah, eu toze de novo, velho Eu fui dar uma voadora no cara Só que você caiu Toma 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 Vem cá Toma Toma Vem cá Ai, cá Mais um Caraca, velho Eu tô com sequência de vítima, cara Cadê os caras, velho Ih, arregou 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 Olha o toze, mas ele tá vindo lá, ó É, o bugado Olha isso, cara Como é que o cara desse tanto de porrada, velho O cara O cara tá muito bugado, velho Vem cá, viadão Eu chutei ele ainda Pra largar de ser trouxa Aqui atrás Volta, volta, volta Volta, volta, volta Corre, meu irmão Uim, carai E esse cara aqui? Ah, é amigo, cara Tem hora que ele fica vermelho Tem hora que ele fica... Aqui, aqui, ó E agora o cara ficou vermelho, velho Ele tá mudando de equipe Eu tô te falando Mas como é que esse cara tá fazendo isso? Ah, velho Os caras tão de hack, mano Ai, vem cá Ó, vem cá Vem cá Bate, bate, bate Morre Morre Que loucura Olha isso, cara Você tomou uma sequência de porrada também Rebentando o cara Olha o 12 aqui, ó É, o chitão Vem cá, o chitão Calma Morre Ah, matei Matei e morri Eu vi Nossa, cara 18 a 1 Tamo humilhando, hein Tá A humilhação Foda-se Ai Olha isso, velho Os caras tão muito zoados, velho Eu chego tomando 50 porradas de uma vez Ó o 12, ó Ó o bugadão Empurra ele Empurra ele Enfia o dedo nele Não, peraí, não é sinônimo É outro jogo Outro jogo? Ah, eu não sei Ai Toma Toma Morre Nossa, que zoeira Que loucura Vou cair Ó, o 12 sumiu, cara Ele me afrente Sai daqui que a gente vai cair, cara Vamos pro meio, vamos pro meio Ai, meu Deus Eu estou muito matador Mano, esse Cleozica Ele mata os amigos Ah, eu caí E fica azul E fica vermelho Esse cara tá meio estranho, mano Eu acho que ele Tá de hack, velho Tá meio estranho Isso, eu acho que eu ganho, velho Vai, 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 vai Ó, tchau Ali, ó Outro ali, ó Ó, o filho da puta O legal, filho da puta Vamos dar deslife e tudo Toma Toma, safado Ai, caí Toma, safado Esse Cleozica Ai, ai, ai Que isso, cara Eu tomei 50 socos Da vez só, velho É o filho da puta Olha lá, mano Tava com 14 De equipe Agora tá com 13 É esse Cleozica Que tá fazendo alguma coisa, viu Ah, cara Tem como denunciar essa porra Ah, sei lá Deixa eu ver Ah, às vezes nem é, cara Qual é o Zica? Você tá zoando aí, hein, mano O cara piscando lá Com o modo passivo Então é, porra Ai, 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 ai Nossa, que isso A Cleozica, velho Mas é por causa do guri Que ele entra e sai do time Aí ficam mudando, né É, ué Olha isso, cara É isso aí, galera, ó A galera fala Ah, você reclama Mano, eu tô tomando porrada Nesse tose O cara nem tava perto de mim, velho Ah, não dá não, velho Boa Acabou Jogador mais valioso Cleozica Jogador mais ladrão Burro e arrombado, né Usando o hack aí pra Ele e o tozinho lá Sei lá, cara Daí ele vai pro time Que tá ganhando, tá ligado Bom, galera, é isso então Se você gostou dessa corrida aí Que foi Esse mata-mata Que foi bem estranho E dá aquele like Dá um tchau aí, excelência Falou, galera Valeu E fui